Olá, bem-vindo ao canal. É um privilégio ter você aqui. Hoje eu vou mostrar como que eu fiz essa cestinha aqui. Olha que gracinha, toda com rosinhas aqui, ó. Ó, muito linda. E aí, você gostou? Já vai dando seu like aí, ó. Clica já no sininho, dando seu joinha aí. Assina sua lista de presença aí, ó. Você que tá visitando o canal aqui, se é a primeira vez, se você gostou, já se inscreva também e clica no sininho, pra você não perder nenhuma postagem, ó. Então, vem comigo no passo a passo. Pra fazer esse trabalho, eu vou usar tirinhas assim, ó, de dois... Dois centímetros e meio. E eu vou fazer canudinhos assim, ó. Vou enrolar aqui, ó. Vou usar um pincel atômico desse aqui, ó. É uma espessura ideal, pro que eu quero aqui. Ó, aí eu colo. Eu enrolo e colo aqui de novo, fechando a volta aqui, ó. Então, ficam sempre duas voltas assim, ó. Aí eu corto aqui, ó. Ó, ficando... Assim, eu vou fazer canudinhos assim, ó. Desse jeito aqui, ó. É prático, né? Gasta pouco EVA. E eu vou fazer também rosinha. Essa rosinha sem moldar, sem aquecer, sem... Não vai... É só montar mesmo, não vai moldar nem nada. Ó, eu vou usar três pétalazinhas assim, ó, pra fazer a rosinha. Vou usar meio palito de dente. E aí eu vou montar a nozinha, ó. Ó. Assim de mim de colo ali. Aqui, ó, eu fecho. Assim, ó. Eu gosto de vir com a que tá de frente aqui, ó. E vou vir aqui assim, ó. Aí eu venho com as outras. Ó, e vou fechando assim, ó. Ó, dessa forma aqui, ó. Então, a primeira parte ficou assim, ó. Vou chegar um pouco mais pra frente aqui, pra poder ficar mais perto. Esse aqui vai dar certinho, ó. Ó, agora eu venho com a segunda, ó. Arco bem no centro aqui. Essa rosinha fica muito linda e muito fácil de fazer. Ó, agora eu passo um pingo de cola de cá e de cá, ó. Na pétalazinha, ó. E vou fechando assim, ó. Ó. Muito simples de fazer e ficando linda, ó. Vou intercalando assim, ó. Vem com a última pétalazinha, ó. Muito simples a montagem, ó. Muito fácil. Ó. Então, eu intercalo assim, ó. Pego esse meiozinho aqui. Posiciono no meio da pétala que eu vou colocar agora. Ó. Ó. Ó, eu vou. Intercalando aí, ó. Vem sempre no meio da outra aqui, ó. Assim, ó. Não tem segredo nenhum, né? Montar essa... Essa rosinha. Fica bonita e é muito fácil. Aí, ó. Olha só. Agora eu venho com uma cêntulazinha, ó. A cêntula também eu não vou moldar, não vou fazer nada. Não vou aquecer. Só centralizar aqui, ó. Eu vou passar a cola aqui, ó. Aqui assim, ó. Ó. Ficando assim, ó. Olha só que gracinha, ó. 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 Agora eu vou pintar essa rosinha, muito fácil, ó. Vou pegar um pincelzinho desse pituar aqui, ó. Qual que é o pincel que você tiver aí na sua casa? Eu molhei na tinta, ó. TVA rosa escuro, ó. E eu vou passar aqui só nas bordas da rosinha aqui, assim, ó. Só em cima aqui, ó. Pintar só as bordas aqui, assim, ó. Ó. Ficou assim, ó. Ó. Eu vou usar um círculo de EVA com 11,5 cm de diâmetro e um de papelão com 11,5 cm também. E um outro com 14,5 cm, ó. Eu vou colar esse aqui, ó. Vou colar esse papelão aqui, desse aqui no papelão. Vou colar aqui em cola quente. Porque o papelão é duro, que a cola instantânea aqui não dá muito certo, não. Ó. Então, eu vou colar esse aqui. E, gente, eu fiz coisa errada aqui, ó. Primeiro, a gente tinha que colar esse aqui, ó. Que aí, dobra essa parte aqui pra dentro, aqui, ó. Aí, não tem problema não. Eu colo aqui em cima desse aqui. Depois, eu colo o outro desse aqui por baixo, lá, ó. Aqui, quero dizer, pra dar o acabamento. Ó, então. E aqui, eu vou picotar, assim, ó. Fizer errado, viu, gente? Ó. Então, primeiro, tinha que ser colado esse aqui, ó. Então, eu vou cortar ele, assim, vou picotar ele todo, assim. E aí, vamos lá. Agora, eu vou colar, ó. Vou virar aqui e vou colar, ó, essas. Ó, agora, eu colo esse círculo aqui pra fazer o acabamento. Ó. Posiciono assim, ó. Eu vou colando aqui por partes, pra não correr o risco de ficar torto, né? Não dá certo aqui. Então, eu vou... Vou colando, assim, ó. E aí, ó. E aí, ó. Aí eu quero agradecer a minha amiga Vanessa Sabina Adoro anel, né? Olha aqui os anéis que ela me deu Ela me deu uma porção, tem mais Esse aqui é uma coruja, olha só que legal Obrigada Vanessa, um beijo Vanessa Sabina Ó, então Ficou assim Agora eu vou pegar aqueles Rolinhos que eu fiz, né? Eu fiz com rosa escuro e rosa clara E aí a gente vai colar aqui Vou posicionar a emenda assim E vou colocar ela aqui pro lado de dentro Então eu vou passar Vou passar a cola Ó, no rolinho Eu posiciono assim De jeito que pego aqui na beiradinha Aqui em cima E vou colar A emendinha pra dentro E eu vou intercalando Eu coloco com um rosa escuro E um rosa clara E põe essa emendinha pra dentro Sempre aqui, ó Ó Ó, eu vou dar a volta aqui assim Desse jeito, ó Ficou assim, ó Ó Agora eu vou Prosseguir aqui agora Só que agora eu vou Colocar aqui Intercalado aqui Entre os espaços Aqui assim, ó Ó Coloco aqui no centro Aqui agora, ó Ó E vou intercalando As cores também, ó Ó Dessa forma aqui, ó Ficando assim, ó Ficando assim, ó Agora eu peguei um retângulo Aqui de De Três centímetros De largura aqui, ó Comprimento Você vai colocar o tamanho Desejado Da alça que você quiser E partir aqui, ó Três tiras De um centímetro cada Então eu vou fazer uma trança Aqui agora Deixei assim, ó Então eu vou fazer uma trança Aqui, ó Uma trança simples, ó Dessa forma aqui, ó Não vou fazer ela muito apertada Não Pra ela ficar bonitinha Apertar demais Não fica muito legal Mas Não deixa tão bamba Também, não, né Vamos dosar aqui Direitinho Aqui, ó Aqui, ó Tá vendo? Tá vendo aqui? Legal essa trancinha aqui que vai firmar a alça, né? Ó, então eu vou... Ficou assim, não. Agora eu vou colar aqui, ó, pra gente finalizar aqui, né? Pra não soltar, vou passar a cola. Cortar aqui, dando acabamento. Ó. Ó, ficou assim, ó. Colar aqui pra ficar bem seguro, né? Agora eu vou colar essa alcinha aqui, ó. Eu vou colar... Vou dividir aqui, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu vou colar nesse espaço aqui. Depois eu conto os seis pra lá, ó. Ó. Vou colar ela aqui, ó. Nesse espacinho aqui. Três, quatro, cinco, seis. E a outra aqui, ó. Eu dividi bem um espacozinho aqui, ó. Ó. Vou colar a outra aqui nesse meio. Ó, olha só que gracinha que ficou essa alcinha. Agora, eu vou fazer... Vou cortar esse palito aqui, né? Que a gente colocou só pra montar as rosinhas. Agora, eu vou colar essas rosinhas aqui, ó. Nesses canudinhos aqui, ó. Um em cada um. E passar a cola lá, que é mais prático. Então, eu vou colar. Assim, ó. Um em cada um aqui, ó. Ficou assim, ó. Se você quiser deixar assim, ó. Já tá muito linda, ó. Mas eu quero deixar ela mais bonita ainda. Então, eu vou usar essa renda aqui de entremeio, ó. E eu vou colar aqui assim, ó. Com cola quente, ó. Ficou assim, ó. Agora, eu vou usar essas meias pérolas aqui, ó. E eu vou colar uma pérolazinha aqui, ó. Em cada espaçozinho daquele ali, ó. Aqui, ó. Ó. Com a cola quente também, ó. Então, eu vou colocar aqui em volta. Ó. Ó. Com a cola quente também, 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 ó. Vamos lá. Vamos lá. E aí, olha só que bacana, ó. Agora eu posso reforçar um pouquinho mais a cola aqui, tá? Assim. Olha só que gracinha que ficou, ó. Ficou bem bacana a nossa cestinha. Ficou lindinha, ó. Diferente. Essa cestinha você pode usar pra enfeitar a mesinha de aniversário, ó. Pra quem faz folia de reis, né? Colocar os docinhos aqui pros foliões também, ó. Então, assim, é bem bacana, ó. Olha só que gracinha, ó. Eu espero que você tenha gostado dessa dica de hoje. Se gostou, dá um joinha. Você que tá chegando agora, que não é inscrito no canal. Se gostou, se inscreva. Clica no sininho pra receber as notificações. E você, ó, que quer fazer flores perfeitas de EVA, clica no link que é abaixo na descrição desse vídeo, ó. Pra você saber mais, ter mais informações. E se você quiser fazer parte da minha lista, vim aqui, né? Matricula-se na minha turma, lá, ó. O link vai ficar aqui, abaixo na descrição do vídeo, ó. Olha só que bacana a nossa cestinha, aí, ó. Deixa o seu like, aí, ó. Gratidão a todos vocês. Fiquem bem, fiquem em paz. Até a próxima. Tchau, tchau.